O CENIO! O CENIO! O CENIO! Esta é uma história real que aconteceu por volta do ano de 1994, mais precisamente no dia 17 de maio. Em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. A cidade é Liberdade. O relato de horror foi vivido por Antônio de Souza, na época com 46 anos de idade. Antônio vivia com sua mãe, dona Josefa de Souza, uma senhora viúva de 72 anos. Eles viviam em uma pequena casa em um sítio, a oito quilômetros longe da cidade. Antônio trabalhava em uma vila na cidade. Em suas horas vagas ajudava a mãe a cuidar do sítio. Todos os dias, dona Josefa acordava às quatro da manhã. Preparava o café e, em seguida, chamava Antônio para ir trabalhar. Ele tomava seu café e se despedia de sua mãe, que tratava com muito carinho. Dona Josefa era uma senhora muito religiosa. Todos os dias, orava e agradecia a Deus, mesmo com uma vida simples, mas com muito amor. E sempre dizia, ora, meu filho, para que Deus sempre te livre do mal. Mas Antônio não era religioso e não ligava para o que sua mãe dizia. Dava um beijo em sua mãe e saía para o trabalho. Antônio ia a pé para trabalhar e levava algum tempo para chegar no trabalho. Porém, seu caminho era cercado de plantação de milho. Havia muitos trios para ele passar até chegar no seu trabalho. E todos os dias, era uma mesma rotina. Dona Josefa sempre aconselhando o filho a orar e pedir proteção a Deus, para que o livre do mal. Mas Antônio achava tudo uma grande besteira. Ele não acreditava que orar protegesse ele de alguma coisa. No dia 16 de maio, após o jantar, Dona Josefa despediu-se do filho e se recolheu ao seu aposento. Como toda noite, ela ajoelhou-se ao chão e começou a orar, para pedir proteção. Porém, há dias, ela já vinha tendo maus pressentimentos. Às quatro horas da manhã do dia 17 de maio, como de costume, Dona Josefa levantou-se. Mas, primeiramente, orou. Pois a noite foi um tanto turbulenta, com sonhos e pesadelos ruins. Com o coração apertado, Dona Josefa preparou o café e chamou o filho, que levantou, tomou seu café e despediu-se da mãe. A mãe, então, correu até o seu quarto e pegou um pequeno crucifixo e entregou ao filho, dizendo que há dias vem tendo pressentimentos ruins e que aquele crucifixo iria protegê-lo. Antônio não acreditava, mas, mesmo assim, para agradar a mãe, pegou o crucifixo e colocou no bolso. Deu um beijo na mãe e saiu. Depois de caminhar por um tempo, Antônio notou que estava mais escuro do que o de costume. E um vento gelado circulava, parecendo acompanhado. Em uma encruzilhada, no meio do caminho no milharal, pela primeira vez, Antônio sentiu medo, pois notou a presença do mal. Algo parecido com um homem agachado no meio da encruzilhada, com uma capa cobrindo todo o seu corpo. Antônio, então, criou coragem e decidiu prosseguir, passando rapidamente do lado daquela criatura. E, nesse momento, aquela aparição levantou-se e começou a acompanhá-lo, lado a lado. Ainda muito trêmulo, Antônio conseguiu notar que aquela criatura não tinha nada parecido com o ser humano. Mesmo com toda a escuridão, deu para ver que era alta, magra. Em meios daquelas vestes, só havia uma escuridão sombria, com olhos vermelhos e brilhantes. Suas mãos eram compridas e unhas pontiagudas. Antônio, com muito medo, começou a andar mais depressa. Mas a criatura o acompanhava mais devagar e aquela coisa o acompanhava. Logo à frente, em uma outra encruzilhada, Antônio mudou bruscamente o seu caminho. E aquela coisa desapareceu. Em uma boa parte do caminho, ele seguiu aliviado. Mas, ao retornar o seu caminho normal, deu de topo com a aparição, que veio como se estivesse flutuando rapidamente ao seu encontro. Sem ter para onde correr, ouviu uma voz bizarra. Você é rei, você é rei, você é rei. Nesse momento, Antônio caiu de joelho. E a única coisa que veio em sua mente foi sua querida mãe. Ele lembrou-se imediatamente do crucifixo no bolso. Segurando com muita força, fechou os olhos e pediu a Deus que lhe protegesse. Naquele exato momento, Antônio sentiu o calor do sol em seu rosto. Ao abrir os olhos, tudo havia desaparecido. A escuridão, o frio e a criatura bizarra. Depois desse dia, Antônio se tornou um homem de fé. E passou a orar com sua mãe diariamente. Mas, no entanto, mesmo depois do acontecido, Antônio nunca mudou o seu caminho. Gostou do vídeo? Dê um like, se inscreva no canal e fiquem na paz de Deus.